Se teve um momento delicado na minha carreira, um momento difícil, foi o momento que eu fui demitido. Na verdade, eu fui desligado da empresa, fiquei sem salário, sem saber o que fazer. Momento que, velho, eu me questionei completamente. Eu sei que, talvez você esteja passando por isso nesse momento, eu sei que muitas pessoas vão passar por um cenário parecido alguma vez na vida, independente do momento que o Brasil se encontra, o momento que o mundo se encontra. Mas, se você foi demitido, ou se você conhece alguém que foi demitido, esse conteúdo é especificamente para te ajudar a olhar para esse momento por um segundo ponto de vista. E eu quero falar como esse momento me ajudou a começar uma revolução. De cara, primeira coisa, se inscreve no canal, marca para ser notificado, e já deixa sua curtida, porque isso me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, e ele entregue para mais pessoas, e consequentemente a gente consiga, não só fazer com que esse trabalho chegue mais longe, como também consiga ajudar outras pessoas que podem estar em uma situação delicada, podem estar em uma situação ruim, e isso vai ser um pouquinho de esperança, e uma ajuda para elas, me ajuda com isso. O que acontece? Uma das minhas publicações que mais ganhou visibilidade no LinkedIn recentemente foi um post onde eu falei sobre como foi ser demitido. Eu vou deixar o link do post aqui embaixo, se você não leu ele, que é uma narrativa real do que aconteceu comigo há três anos e meio atrás. Tiago, venha na minha sala, por favor. Entrei na sala do CEO e ele estava pálido. Não era um momento fácil para ele também. Antes mesmo dele explicar, eu já sabia. Naquele momento, eu não tinha mais emprego. A primeira pergunta que pensei foi, como vou pagar as minhas contas? Não foi um tempo fácil, mas aquela derrota, além de me mostrar que eu não era tão bom quanto eu acreditava, me fez refletir toda a minha vida. Me fez começar um projeto que estava na minha cabeça há mais de um ano. Me reinventei a tal ponto de não ser mais o mesmo Tiago que agora escreve esse post, tanto fisicamente quanto intelectualmente. Do momento mais triste, até aquele momento em que eu nunca tinha sido demitido, surgiu a minha maior revolução. Muitos riam com as minhas lives para uma pessoa. Tiago, quando você vai desistir dessa história de produzir conteúdo? Por propósito, por saber que poderia ajudar mais pessoas e por um pouco de raiva, eu continuei. São dois anos e três meses de empresa e eu não apenas estou na minha melhor performance, no meu melhor mês de venda, com o meu menor peso, com uma grande qualidade de vida. Tudo porque um dia eu fui demitido. Na semana que muitas pessoas perderam seus empregos, eu queria te dizer, tem algo fantástico chegando para você. Já começou a sua revolução? Qual é o meu objetivo com esse vídeo, gente? Primeiro, eu queria contextualizar como é que foi o cenário. Eu era sócio de uma empresa no Rio de Janeiro, eu tocava o departamento de marketing e vendas, eu já dava minhas primeiras palestras, eu já tinha ganhado uma visibilidade, eu já tinha palestrado, sei lá, acho que três, quatro vezes no RD Summit, que é o maior evento de marketing da América Latina. E uma oportunidade que caiu dentro do nosso fúnel de vendas, quando eu fui lá atender essa oportunidade, o CEO daquela empresa falou, eu andei resumido, Tiago, você não quer vir trabalhar com a gente? Você não quer vir trabalhar na nossa empresa? Você não quer vir para cá? Eu já não estava muito satisfeito com a empresa que eu estava, eu já não estava me sentindo tão desafiado, eu não tinha tanto recurso, aquela era uma empresa que tinha sido investido por um fundo de investimento, e eu falei, velho, vou aceitar esse desafio. Vendi as minhas ações, tinha uma meta muito agressiva dentro dessa empresa, e não daí a tempo de eu vender bem, então eu vendi por pouco valor as minhas ações da empresa, e fui para essa outra empresa. Independente do qualquer erro que a empresa pode vir a ter cometido, eu negligenciei várias coisas, e se não me engano é o Bill Gates que fala isso, que o sucesso é um péssimo professor. Então, na minha cabeça o que eu tinha? Puts, eu consegui montar uma máquina de vendas sem gastar nada, numa empresa com produto obsoleto, sem marketing, sem nada, aqui com capital investido, com um produto bom, com um time técnico bacana, vai ser fácil. Eu não parei para analisar a complexidade daquilo que eu ia fazer, eu fui direto para a execução. Eu sou um cara, vocês que me acompanham aqui sabem que eu sou um cara de muita execução, mas eu poderia ter analisado um pouco melhor. E fui arrogante. Não olhei para o problema com a perspectiva correta, eu olhei como, puta, eu sou bonzão, eu consigo fazer e vou tentar. Primeira cagada que eu fiz. Não gastei o tempo que eu deveria, entendendo o meu perfil de cliente ideal. A outra coisa, eu tinha um time lá que eu precisava liderar. E, velho, eu fui um cara que foi atrás de resultado. Não fui o melhor dos gestores, não investi tanto em cultura, não investi... Por mais que eu capacitasse muito o time, eu poderia ter sido um líder e um gestor melhor, tá? E esses foram os erros que eu cometi. E no final de um ano e sete meses, a empresa não conseguiu chegar no resultado financeiro. Por mais que eu tenha conseguido crescer muito nos primeiros ciclos e entregado muito resultado, como eu vendi para muitas empresas diferentes, o time de entrega não conseguiu dar conta da demanda, faltou ali um pouco de gestão para entender qual era a estrutura necessária, o produto não evoluiu da velocidade que deveria, mas não estou tirando a responsabilidade de mim. Eu errei. Se eu tivesse vendido para um tipo de cliente só, se eu tivesse tido menos complexidade e mais padrão, mais perfil de cliente ideal, talvez o resultado tivesse sido diferente. Mas de qualquer maneira, no meio do caminho, eu já não estava mais tão motivado, eu já não estava mais tão comprado em relação à execução da mesma maneira como eu estava. Eu tinha tomado muita porrada, eu tinha errado em várias coisas, eu tinha cometido uma série de erros, mas aquilo tinha diminuído a minha energia. E há mais ou menos uns dois meses, eu já estava consciente de que ali já não era mais o meu lugar que eu deveria sair. E esse vídeo do Steve Jobs, que eu vou mostrar agora um pedacinho para você ver ele falando em Stanford, de como foi ele ser demitido, me ajudou muito a tomar uma decisão e mudar esse cenário. Assiste esse vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo legendado completo aqui embaixo, depois assiste, se você está passando por esse momento de demissão, se você está... Esse vídeo me ajudou a entender várias coisas que eu não entendi naquele momento e eu acredito que ele vai ser útil para você. Quando o CEO daquela empresa me chamou e me demitiu e me desligou, foi um baque, foi uma porrada muito grande, principalmente porque eu não sabia como é que eu ia pagar as minhas contas. Isso é uma coisa que te deixa muito preocupado. Mas se eu não tivesse tomado aquela porrada e refletido, olhado para dentro, olhado para o que eu queria, olhado para o que eu gosto, olhado para o que é a minha paixão, eu não estaria aqui gravando esse vídeo, eu não teria impactado mais de 7 mil pessoas, a gente, somando todas as nossas redes, a gente já impactou mais de um milhão de pessoas, então não teria começado essa revolução. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência num momento delicado como esse é que tudo tem um propósito. Independente da tua fé, independente daquilo que você acredita, eu sinceramente acredito que existe um plano maior, existe um talento que foi depositado em você e que você precisa devolver isso para o mundo. E ali de onde eu estava, eu não estava exercendo da melhor forma o meu talento. Então, essa primeira porrada me fez refletir e olhar para aquilo que eu estava fazendo com uma visão mais crítica. E ali eu vi várias falhas e várias fraquezas que eu precisava trabalhar. A outra coisa, eu já tinha uma vontade muito grande de começar um novo negócio, só que eu ficava adiando. Como eu estava na minha zona de conforto, como eu estava numa situação favorável, eu acabava não começando, eu ficava sempre postergando. E a ideia de fazer o bootcamp, máquina de vendas, de dar treinamento, de ajudar outros empreendedores a entender como dominar vendas, ficava para trás. E, cara, olha a quantidade de empresas que a gente já ajudou, que a gente já salvou, que a gente fez a diferença. Imagina se eu tivesse ficado lá. Naquele momento, quando o problema acontece, normalmente a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente se culpa, mas a gente não entende que ali foi o primeiro passo para uma grande revolução. Então, independente do teu momento, o que eu te aconselho? Cara, reflete, analisa, estuda um pouco mais o que você errou, o que você pode fazer diferente. Às vezes você não errou nada, mas essa é a oportunidade para você desengavetar aquele projeto, você desengavetar aquilo que você sempre teve vontade de fazer. Uma vez eu estava entrando num prédio e aí entrou junto comigo no elevador uma menina que falou assim, era segunda-feira, tipo, sei lá, 8 horas da manhã. Ai, bem que eu poderia estar doente hoje, né? E todo mundo no elevador riu junto com ela. Porque ela estava querendo dizer assim, cara, estou indo lá passar 8 horas em algo que eu não gosto, fazendo alguma coisa que eu não quero e o meu emprego é tão ruim que eu preferia estar doente na cama do que estar no meu emprego. Se você está empregado ou você está desempregado e o teu emprego era isso, meu irmão, foi um prêmio que você ganhou por ter sido demitido. Tem um livro que eu gosto muito do Robert Green chamado Maestria, que ele fala que você só vai ser bom de verdade se você trabalhar 20 mil horas em algo que você goste. O Fora de Série fala de 10 mil, o Robert Green fala de 20 mil horas. Se você quer ser bom de verdade em alguma coisa, você precisa de 20 mil horas de execução. E é impossível, impossível você ter 20 mil horas de algo que você não gosta, porque você não só não vai ficar bom como vai ser uma tortura para você. Então descobre aonde está a tua vocação, descobre o que você gosta de fazer e a partir do momento que você descobriu vai com tudo nessa direção. Ah, Tiago, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Gente, hoje em dia o mundo é digital. Com a internet você consegue dar consultoria, você consegue dar aconselhamento, você consegue ser freelancer, você consegue trabalhar com pessoas do outro lado do mundo. Não existe desculpas para você não fazer. Você tem que achar mecanismos e achar aquilo que você gosta. Vai na direção do que você gosta, vai na direção do que você quer fazer, porque isso vai te permitir executar no teu máximo. E aquele momento, um dos momentos mais tristes da minha carreira, fez com que eu começasse a revolução que hoje eu estou executando junto com um time de pessoas apaixonadas mudando o Brasil em vendas. Ah, Tiago, você está exagerando. Não, não estou não. Já passaram mais de 7 mil pessoas pelos nossos treinamentos, já impactamos mais de um milhão de pessoas, então assim, eu posso dizer que nesse momento a gente está seguindo uma revolução dentro da área comercial, botando ciência, botando tecnologia e isso jamais teria acontecido se eu não tivesse sido demitido. Então esse vídeo é para te dar essa mensagem, cara, não importa o momento que você está, entenda que ele é temporário, usa isso como alavanca, revisa aquilo que você pode modificar, aquilo que você pode melhorar e tenha fé, acredita que tem um momento melhor vindo, agora você precisa fazer por onde? Você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa cair de cabeça. Me conta se esse conteúdo foi útil para você, comenta aqui embaixo, para mim é muito importante, compartilhar isso é uma fragilidade minha, eu sou um especialista em venda e estou mostrando que eu errei, que eu errei feio, mas que ao errar feio eu consegui começar a revolução necessária que me trouxe até aqui. Se você tem um amigo que perdeu o emprego, que foi demitido, que está numa situação complicada, manda esse vídeo para ele, eu tenho certeza que isso vai dar um pouco mais de esperança para ele, vai ajudar ele a poder se reinventar e começar um novo capítulo da história dele, que para mim foi a melhor coisa que aconteceu. E, vamos para cima.